Me fala pessoal, beleza? Galera, trazendo um dica pra vocês, entendeu? Sobre como tirar aqui bobe de tote, cara, que eu tô fazendo todo mundo do bobe de tote aqui, entendeu? É do... dos motorolas. É o seguinte, galera. Primeiramente, a gente... Deixa eu fazer isso aqui, né? Eu não quero, eu não quero, eu não quero mandar mensagem pra mim quando eu tô gravando o vídeo, né? É o seguinte, o vídeo aí, tem um vídeo no meu telefone, no meu canal, eu tenho um vídeo no meu canal, ensinando a vocês aí basicamente, tá ali botando aí tela flutuante aí, alguma coisa, vou tá fazendo esse vídeo aqui com vocês. Nesse vídeo, a gente vai tá fazendo aqui, a gente vai tá melhorando o tote. Se você tá com problema no tote, pô, no free party, tá do nada, tá dando 360, eu não tô só aqui, não dá pra dar 360, ou como só dá 360 aí. Então, o aplicativo que eu já tava usando, cara, é isso aqui, tem conhecidão aí já, com as meninas aí, com o pessoal, que é o 7Git, né? O 7Git, cara, é muito bom, eu vou botar um assim pra vocês tenham, mas ele funciona. Eu já tenho aqui, eu já baixei, eu vou dividir a tela e botar um som pra vocês aqui. Ah, como vocês tá aí botando alguns códigos de sensibilidade no 7Git aqui? Então, bora lá, galera. É o seguinte, primeiramente, eu vou deixar na descrição aí o código pra vocês, tá bom? Vocês tá aí baixando aí, tá aí utilizando o telefone de vocês. Ele vai tá com o system.propro, entendeu? Eu tô sentindo o nome dele, ele vai ficar assim mesmo, aí. Então, beleza. Esse aqui é um módulo magista, que é do Xtreme, né? Xtreme, 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 Xtreme. E o nosso teste é o mesmo, tá? Isso funciona mais, funciona assim. É, eu já fiz vários testes e funciona mesmo, cara. É, é verídico aí. Ninguém pode dizer, ah, não funciona mesmo. Não funciona porque eu senti a diferença quando o meu celular, do lado, é um bug aqui, isso no todo. Eu vou mostrar pra vocês que eu não tenho nada aqui de sensibilidade. O único que eu tenho aqui é do, é da configuração lá do CPU, conheci pra vocês fazerem aqui também, que dá uma melhoradinha. Ali até no ex-emulador, eu senti uma diferença muito grande. Eu agora, antigamente, eu tinha um bug aqui também, nesse aplicativo aqui, ó. Dentro do meu, dentro lá do meu Resident Evil 4, do meu Resident Evil. Eu tinha um bug aqui, que ficava tudo, é, tipo, um espelho, assim, tal, e sumiu. Eu precisava fazer aquela configuração. E também, eu ganhei muito mais FPS. Agora, eu tô jogando, gente, eu vou, é, basicamente, em 40, em 50. Aí, você vê, quando o sol tá quente, cai pra 30, 36. Mas, a gente, tipo, não trava, não fica lento, não fica rápido ainda, fica, fica ligio, fica bom de jogar. Fica jogado, não fica ruim, tipo, trava, não é vida, não é, não, não, fica bem, bem ligio. Então, realmente, aqui, o, o, coisa, ajudou demais. Vamos, tá, lá, vamos, tá, agora, pegando lá, tá bom, gente? É, alguns artigos, e tá, botando lá no, no chat, gente, pra gente, tá vendo a diferença que vai, que vai, que vai dar, o chat, gente. Vocês podem ver que tem vários, é, muito código que tem aqui, gente. Então, é, vou tá ensinando só os códigos que eu acho que vai ser interessante. Mas, tem muito código aqui, que é muito importante. Mas, eu vou tá trazendo outro vídeo pra vocês, mas, esse vídeo não vai dar pra trazer tudo, porque, senão, vai dar uma hora. Porque, é, muito, eu tenho que explicar o que faz, também. Então, vamos pegar, eu acho que eu tenho uma noção, que eles vão tá fazendo o seu celular aí, é, pra melhorar só o touch. Por enquanto, é só melhorar o touch. Tem muita, é, coisa aqui, que vai melhorar também a performance. Deixa eu tá botando depois. Primeiramente, vamos, tá, primeiramente, vamos, tá vendo, aqui, é, nesse, aqui, ó, touch. E vamos, tá, com todos esses touch, aqui, ó, todas as configurações que eu fiz do touch, vamos copiar ela, é, eu vou, tá, eu acho que vou, ou não, vou fazer o seguinte, Vídeo, vídeo, gente, faz o vídeo, quando tá copiando aqui, só um por um, assim, quando, o copiando vai demorar, eu vou dividir a tela, mas, esse aqui, vai dar uma demoradinha, vai dar uma demoradinha, cara. Eu vou dividir a tela aqui no Explorer, vou estar entrando, só lembrando que isso funciona só no System. Ah Lucas, eu quero jogar no Circuit, quero jogar no Global Table, não vai funcionar, é só no sistema, tá? A gente vai funcionar, entendeu? Porque isso é uma configuração de sistema e não de Circuit e Global. No Circuit temos que estar jogando, mas não de Touch, tá bom? De Touch é só aqui em System. De Touch. Em Global Table é só de Performance. Tem configurações também de memória nua, então é Performance, Memoia, Global Table, Circuit é Performance, Memoia e Touch, alguns, então é variado, aqui o Circuit é o único que é variado. Sistema só pode algumas configurações sim ou não, podem botar como sistema também de CPU, como Global Table também CPU, mas é raro, entendeu, assim funcionar numa configuração de outra aqui, mas funciona de novo assim. Então, vamos continuar com o vídeo que é botando. Vamos vir aqui, vamos estar botando aqui o Touch, processo, escala, né? Aqui, a gente vai estar fazendo isso aqui, tentar um bocinho de novo aqui, tentar colar de novo. Colei, eu só vou apagar aqui, ó, depois desse dos tracinho que eu vou colar, eu vou colar de novo, né? Depois desse que eu vou apagar e vou dar um, vou dar um anjo aqui, vou tá vendo aqui se tá colando pro tracinho aqui, se tá funcionando tudo bom. Configuração aqui, tá aqui, ó, tá bem aqui, ó. Ela já tá aqui, entendeu? Então, o significado do que, gente? Tá funcionando, tá? Então, vamos pegar outro, entendeu? Tem um de cima também aqui que eu não peguei, gente, que é muito bom também. Vai estar colando aqui. A gente vai copiar aqui, ó. Vou pular aqui, vou apagar esses dois pontos aqui. Vou botar colando aqui de novo. Vou botar apagando, ó. Sai do passo a passo aí, tá, gente? Só lembrando aqui, todos esses códigos aqui, cara. Vou só tentar botar só um, dois, três, quatro aqui. Só pensando pra você aqui. Depois eu vou tá botando todos os códigos, entendeu? E eu vou tá dando uma acelerada aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.